Falta, meninas. Alguém sabe me dizer? Não, primeiro a gente vai pro testemunho, aí depois falta a parte 8 e a 9. O testemunho? Uai, tu disse que ia contar, a gente tá esperando até agora. O testemunho é a Deliana, não, será que eu falo? Não, gente, eu fui, é assim, ó, eu fui fazer uma massagem, eu, lá ele sempre coloca uma música, né? E aí, cara, eu sou muito difícil de dormir, muito mesmo. É todo mundo que me conhece sabe que eu tenho uma dificuldade muito grande pra dormir. Inclusive, eu já tomei os meus remédios de dormir, não consigo dormir. Pronto, fecha aspas. Aí, o que que acontece? Eu fui fazer uma massagem e perdoa, Eliana, mas eu vou abrir seu nome aqui, a Eliana foi fazer a massagem em mim e eu pedi licença pra ela se eu pudesse, se eu poderia colocar o audiobook, que era o oitavo. A gente tá no oitavo ainda? Tá, a gente termina hoje, oito. Gente, o que que tá acontecendo com a gente? Ela não tá conseguindo entrar. Ela disse que chegou em Guarulhos agora. Acho que ela foi no aeroporto. Tá bom. E aí, ela começou a ouvir comigo e ela fez uma massagem em mim que eu entrei em sono profundo, sem remédio, sem nada, ouvindo o áudio do o áudio do capítulo oito, né? Sim. E aí, quando eu acordei, ela tava bem emocionada. E aí, ela perguntou de onde era, né? E eu falei, ah, é um livro que a gente lê e tal. Ela tava bem emocionada. Então, eu vi que era pra eu estar lá, fazer a massagem, ela me botar pra dormir, eu escutar e ela também escutar. E ela agora tá fazendo parte do grupo também. Ela tá lendo o livro. Ah, coisa mais boa. Não, ela é maravilhosa. Ela tem uma energia muito boa, viu? E hoje a gente vai falar sobre o som, não acredita? É o nove. Ah, é bom que eu durmo no meio. Aí vocês me desligam da live. Vou até desligar essa luz aqui, porque qualquer coisa você me vê dormindo e fala, a Mayra dormiu na live, gente. Então, tá bom. Pode começar. Vamos. Ó, eu vou explicar rapidinho o seis e o sete que a gente leu e que a gente não explicou nada. Mas vocês terminaram o oitavo ou não? Não, a gente leu a partir seis e sete do oito e não explicou. E aí, tá faltando a parte oito e nove que é bem curtinha e finaliza o oitavo. Então, vai, a gente explica, vai. Então, lê o oito e o nove antes de explicar o seis e o sete? É o oito e o nove antes de explicar o seis e o sete e explica tudo. Então, amiga, tu consegue ler? Tá. Consigo. É o corpo com o meio ou fim? É. Comece aí. Como o meio ou fim? Gente, eu tô aqui, ó, na minha escuridãozinha, mas perdão. De boa, vamos lá. O corpo como o meio ou fim? Atitudes dirigidas ao corpo são atitudes dirigidas para atacar. As definições egódias para qualquer coisa são infantis e sempre baseiam naquilo que ele acredita ser a sua função. Isso é porque o ego é incapaz de generalizações verdadeiras, que igualiza e se vê com a função e decisão igualiza o que e se vê com o que a coisa é. Para o ego, o corpo é algo com o que atacar. Igualizar-te ao corpo te ensina que o que tu és serve para atacar. O corpo não é, então, a fonte da própria saúde. A condição do corpo depende apenas da tua interpretação. Taísa, dá uma olhadinha se você está colocando o dedo no microfone porque está longe. Fala, oi. Está de boa? Agora está. Vou começar de novo, então, às vezes, não escutou? Atitudes dirigidas ao corpo são atitudes dirigidas para atacar. As definições egóticas para qualquer coisa são infantis e sempre baseiam naquilo que ele acredita ser a sua função. isso é assim porque o ego é incapaz de generalizações verdadeiras. Igualiza o que vê com a função que designou para isso. Ele não igualiza o que vê com o que a coisa é. Para o ego, o corpo é algo com o que atacar. Igualizar-te ao corpo te ensina com o que tu és. Serve para atacar. O corpo não é, então, a fonte da própria saúde. A condição do corpo depende apenas da tua interpretação da sua função. As funções são parte do ser, pois surgem dele, mas o relacionamento não é recíproco. O todo define a parte, mas a parte não define o todo. No entanto, conhecer em parte é conhecer inteiramente devido à diferença fundamental entre o conhecimento e percepção. Na percepção, o todo é construído de partes que podem se separar e reunir outra vez em diferentes constelações, mas o conhecimento nunca muda, de modo que a sua constelação é permanente. A ideia dos relacionamentos entre a parte e o todo só tem significado ao nível da percepção, onde a mudança é possível. De outro modo, não há nenhuma diferença entre a parte e o todo. O corpo existe em um mundo que parece conter duas vozes que lutam pela sua posse, sendo essa constelação que é percebida. O corpo é visto como capaz de deslocar a sua aliança de uma para a outra, fazendo com que tantos conceitos da saúde quanto os da doença sejam significativos. O ego faz uma confusão fundamental entre o meio e fim, como sempre faz, considerando o corpo como um fim. O ego não tem utilidade real para ele, porque ele não é um fim. tens que ter notado uma característica marcante de todos os objetivos que o ego tem aceito para si mesmo. Quando se alcançaste, ele não te satisfez. É por isso que o ego é forçado a se deslocar incessantemente de uma meta para a outra, de forma que continues a esperar que ele ainda possa te oferecer alguma coisa. Tem sido particularmente difícil vencer a crença do ego no corpo, enquanto fim, porque ela é sinônima à crença no ataque enquanto fim. O ego tem um profundo investimento na doença. Se está doente, como podes fazer a objecações à firme crença do ego segundo a qual não és vulnerável? Esse é um argumento atraente no ponto de vista do ego, porque obscurece o ataque óbvio que está por trás da doença. Se reconhecesses isto, é também se decidisses quanto o ataque não poderias dar esse falso testemunho à postura do ego. É duro perceber a doença como testemunho falso, porque não reconheces que ele está inteiramente à margem daquilo que tu queres. Esse testemunho, então, parece ser inocente e digno de confiança, porque não examinaste com seriedade em todos os seus aspectos. Se o tivesse feito, não considerarias a doença um testemunho tão forte a favor dos pontos de vista do ego. Uma declaração mais honesta seria a de que aqueles que queiram o ego estão predispostos a defendê-lo. Portanto, sua escolha de testemunhas deveria ser suspeita desde o início. O ego não apela para testemunhas que iriam discordar do seu caso, assim como também o Espírito Santo não o faz. Eu tenho dito que o julgamento é a função do Espírito Santo, função essa que ele está perfeitamente equipado para cumprir. O ego, enquanto juiz, faz qualquer coisa, exceto um julgamento imparcial. Quando o ego apela para uma testemunha, ele já faz a testemunha uma aliada. Ainda assim, é verdade que o corpo não tem função em si mesmo, pois não é um fim. No entanto, o ego estabelece como um fim, pois dessa forma a sua função verdadeira é obscurecida. Esse é o propósito de tudo o que o ego faz. Seu único objetivo é perder de vista a função de todas as coisas. Um corpo doente não faz nenhum sentido, não poderia fazer nenhum sentido, porque a doença não é a função do corpo. A doença só tem significado se as duas premissas básicas nas quais baseia a interpretação que o ego faz do corpo forem verdadeiras, que o corpo existe para o ataque e que tu és um corpo. Sem essas premissas, a doença é incombensível. A doença é um modo de demonstrar que pode ser ferido. É um testemunho da sua fragilidade, da tua vulnerabilidade e da tua extrema necessidade de depender de orientação externa. O ego usa isso como seu melhor argumento para a tua necessidade da sua orientação. Ele dita respeito sem fim para evitar resultados catastróficos. O Espírito Santo, perfeitamente ciente da mesma situação, não se preocupa absolutamente em analisá-la. Se os dados são sem significado, não faz sentido analisá-los. A sua função da verdade é coletar informações que sejam verdadeiras. Qualquer forma que uses para lidar com o erro não resulta em nada. Quanto mais complicados os resultados, mais duro venha a ser o reconhecimento que nada estão. Mas não é necessário examinar todos os resultados possíveis aos quais as premissas dão lugar para julgá-los verdadeiramente. Um instrumento de aprendizado não é um professor. Ele não pode te dizer como te sentes. Não sabes como te sentes porque ele tem desaceito a confusão do ego e acreditas por conseguinte que um instrumento de aprendizado pode te dizer como te sentes. A doença é meramente um outro exemplo da tua insistência em pedir a orientação de um professor que não sabe a resposta. O ego é incapaz de saber como te sentes. Quando eu disse que o ego não sabe de nada disse a única coisa a respeito do ego que é totalmente verdadeira. Mas há um colário. Se apenas o conhecimento é e se o ego não tem conhecimento então o ego não é. Tu bem poderias perguntar como a voz de alguma coisa que não existe pode ser tão insistente. Já pensaste no poder de distorção de algo que queres mesmo se não é real? Existem muitos exemplos de como que queres de sorte a percepção. Ninguém pode duvidar da competência do ego em construir casos falsos. E ninguém pode duvidar da tua disponibilidade em escutar enquanto não escolhes não aceitar coisa alguma exceto a verdade. Quando deixares o ego de lado ele desaparecerá. A voz do Espírito Santo é tão alta quanto a tua disponibilidade em não ouvir. Não pode ser mais alta em violar a tua liberdade de escolha que o Espírito Santo busca restaurar e nunca minar. Tão os irmãos de forma que ele possa ensinar a sua mensagem através de ti. Isso irá curá-los e por conseguir curará-te. Tudo que é usado de acordo com a sua função assim como o Espírito Santo o haver não pode ser doente. Tudo que é usado de outro modo o é não permitas que o corpo seja um espelho de uma mente dividida. Não permitas que ele seja uma imagem da sua própria percepção da pequenez. Não permitas que ele reflita a tua decisão de atacar. A saúde é vista como o estado natural de todas as coisas quando a interpretação fica a cargo do Espírito Santo que não percebe nenhum ataque em coisa alguma. A saúde é o resultado do abandono de todas as tentativas de se usar o corpo sem amor. A saúde é o início da perspectiva adequada da vida sob a orientação do único professor que conhece o que é a vida sendo a voz pela própria vida. Terminamos. O 9, amiga, terminou? Sim, agora é a cura como percepção corrigida. Isso. Pode ler também. Quer pra ler também? É, antes que ler tudo e no final a gente só comenta. Tá bom, deixa eu só beber uma água aqui que eu tô rouca já. A cura como percepção corrigida. Eu disse anteriormente que o Espírito Santo é a resposta. Ele é a resposta para todas as coisas porque ele conhece qual é a resposta para todas as coisas. O ego não sabe o que é uma verdadeira pergunta, muito embora ele coloque um sem número delas. Entretanto, podes aprender isso na medida em que aprenderes a questionar o valor do ego e assim estabeleceres a tua capacidade de avaliar as suas questões. quando o ego te tenta para que fiques doente não peças ao Espírito Santo para curar o corpo pois isso seria apenas aceitar a crença do ego segundo a qual o corpo é o objetivo adequado para a cura. Pede em vez disso que o Espírito Santo te ensine a percepção certa do corpo pois só a percepção pode ser distorcida. Só a percepção pode estar doente pois só a percepção pode estar errada. A percepção errada é o desejo de que as coisas sejam não como são. A realidade de todas as coisas é totalmente inócua pois a condição da sua realidade é a inocuidade total. É também a condição da tua consciência da realidade de todas as coisas. Tu não tens que buscar a realidade ela buscará a ti e te achará quando tiveres satisfeito as suas condições. As suas condições são parte do que ela é e só essa parte depende de ti o resto é por si mesmo. Só precisas fazer tão pouco porque a tua pequena parte é tão poderosa que te trará o todo. aceita pois tu a tua pequena parte e permite que todo seja teu. A integridade cura porque é da mente todas as formas de doença até mesmo a morte são expressões físicas do medo do despertar. Elas são tentativas de reforçar o sono por medo do acordar. Esse é um modo patético de tentar não ver tornando sem efeito as faculdades da vista descansar em paz é uma bênção para os vivos não para os mortos porque o descanso vem do despertar e não do sono. O sono é afastamento o despertar união o sonho o sonho o sonho são ilusões de união porque eles refletem as noções distorcidas do ego a respeito do que seja unir. Entretanto, também o Espírito Santo tem uma utilidade para o sono e pode usar sonhos a favor do despertar. se tu lhes permitires como acordas é o sinal de como usastes o sono a quem o deixes sobre orientação de que professor o colocastes sempre que despertasse desinspirado não o deixes ao Espírito Santo só quando acordastes alegre é que usastes o sono de acordo com o seu propósito de fato pode ser drogado pelo sono se tu os aches equivocamente em favor da doença o sono não é uma forma de morte assim como a morte não é uma forma de inconsciência a inconsciência completa é impossível só podes ressancar em paz porque estás desperto a cura é a libertação do medo de despertar e sua substituição pela decisão de acordar a decisão de acordar é o reflexo da vontade de amar já que toda cura envolve a substituição do medo pelo amor o Espírito Santo não pode distinguir entre graus de erro pois se ensinasse que uma fórmula de doença é mais séria do que outra ele estaria ensinando que o erro pode ser mais real do que o outro a sua função é distinguir só entre o falso e o verdadeiro substituindo o falso pelo verdadeiro o ego que sempre quer enfraquecer a mente tenta separá-la do corpo em uma tentativa de destruí-la no entanto o ego de fato acredita que está protegendo o corpo isso é assim porque o ego acredita que a mente é perigosa e quer privar algo da mente é curar mas privar da mente é impossível pois significaria fazer o que nada do que Deus criou o ego despreza a fraqueza muito embora faça todos os esforços para induzi-la o ego só quer o que odeia para o ego isso faz sentido perfeito acreditando no poder do ataque o ego quer atacar mas não é só a bíblia te exorta a ser perfeito a curar todos os erros a não pensar no corpo como algo separado e a realizar todas as coisas em meu nome mas não é só meu nome pois a nossa é uma identificação compartilhada o nome do filho de Deus é um só e és exortado a fazer os trabalhos do amor porque nós compartilhamos essa unicidade nossas mentes são íntegras porque são uma só se estás doente estás te afastando de mim no entanto tu não podes afastar-te só de mim só podes afastar-te de ti mesmo e de mim com certeza já começaste a reconhecer que esse é um curso muito prático e que de fato quer dizer exatamente o que disse eu não iria te pedir que fizeste coisas que não podes fazer e é impossível que eu pudesse fazer coisas que tu não possas fazer e suposto e suposto bem literalmente nada pode te impedir de fazer exatamente o que eu peço e tudo argumenta a favor do que faças eu não te imponho limites porque Deus não colocou nenhum limite sobre ti como limitas a ti mesmo deixamos de ser uma somente e isso é doença entretanto a doença não é do corpo mas da mente todas as formas de doença são sinais de que a mente está dividida e não aceita um propósito unificado a unificação do propósito é então um caminho de cura do Espírito Santo isso é assim porque é o único nível do qual a cura significa alguma coisa o restabelecimento do significado em um sistema de pensamento caótico é o caminho para curá-lo a tua tarefa consiste apenas em preencher as condições do significado pois o significado em si mesmo é de Deus no entanto o teu retorno ao significado é essencial para o seu porque o teu significado é parte do seu a tua cura então é parte da sua saúde já que é a parte da sua integridade ele não pode perder isso mas tu podes não saber disso entretanto essa é ainda a sua vontade para ti e a sua vontade de não poder deixar de prevalecer para sempre em todas as coisas terminamos Camus ela vai desligar terminou foram novos né que benção a Mayara dormiu tá vendo a gente conseguiu fazer ela dormir dá até dó de falar agora você quer começar a falar isso ou eu falo pode ser tu fez as anotações então eu fiz sobre uma parte porque eu não participei da live passada mas no número 5 no numerozinho 5 fala assim que Deus sempre tá olhando a gente por mais que a gente se afaste por mais que a gente tenha atitudes assim que a gente revolta com ele que fala Deus por que isso tá acontecendo comigo mas Deus nunca deixou de nos amar e isso fala que ele eu não lembro direito o que fala mas fala assim que a gente é o tesouro pra Deus porque a gente tem valor então Deus nunca vai deixar de nos amar porque a gente tem valor pra ele e eu achei isso muito bonito é isso que eu queria falar da live passada mas é foi bem parecido com o que eu anotei também da passada dessa agora eu vou falar bem rapidinho do 6 e do 7 pra dar tempo a gente falar do tá travando o meu ou tá tranquilo? tá de boa tá de boa pra gente falar do 8 e do 9 no 6 fala assim ninguém que tenha sido criado por Deus pode achar alegria em coisa alguma se não no eterno eu achei isso muito interessante porque isso afirma que o nosso propósito tá em Deus né que a gente não consegue achar isso em nenhum outro lugar é só em Deus lá no finalzinho ele vai falar onde está o teu coração ali está o teu tesouro isso a Bíblia diz e é um inclusive é um dos meus versículos favoritos a Bíblia diz que sobre tudo o que deve guardar guarda o teu coração porque dele procedem as veredas da vida então aí a gente começa a entender tudo é o resultado que esse ser está dizendo né que eu preciso guardar o meu coração em Deus a única forma de eu achar a verdadeira alegria é em Deus e tudo que que não parte disso é engano é ego né às vezes a gente só precisa voltar pra esse centro de novo no finalzinho do 5 pro 6 também vai falar que quando na realidade eu tenho uma sensação um sentimento que não parte de Deus eu posso achar que eu amo uma pessoa mas aquilo não é um amor verdadeiro também posso achar que alguém Oi amiga desculpa te interromper mas a Ingrid Jorge está querendo falar com você que ela fosse Elissa eu leio aqui amiga peraí eu não consigo ler os comentários peraí Ingrid manda de novo amiga manda de novo comentário a Ingrid vai derrubar a live para a Mayara dormir é isso? é verdade isso? pois fecha amiga fecha é é fecha espera aí ela falou espera aí vai e a Mayara vai lembrar de salvar a live? vai dar certo não vai dar certo fica no no anexo vou desligar essa e começar outra mas vai salvar essa? vai dar certo dá pra salvar fica no anexo bora sair né ou ela vai ela vai tirar tá tá